Dia 9 de janeiro de 2023, uma senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal 10h às 4h da tarde, ninguém forneceu almoço pra nós, nem lanche, nada Estamos tipo empurralados, reféns é a palavra Desde as 7h também é a hora que avisaram que era pra nós se dirigir lá ao fim do quartel Que teríamos ônibus nos esperando Estamos aqui É lamentável de ver, lamentável Estamos aqui, sem comida, sem água, sem banheiro E nós estávamos de umas 8h da manhã, umas 8h30 até as 2h30 da tarde dentro de um ônibus De em pé, cheio de gente, as nossas malas, tudo Nós estamos tudo tipo mendinho, sendo humilhados Agora conseguimos carregar meu telefone Obrigado, bom? Obrigado avril